E aí meus amigos, como é que vocês estão? Beleza? Espero que bem, tranquilidade total. Hoje a gente vai falar dessa batida que eu acabei de fazer, que é uma batida com dedilhado, no ditado mais popular, que na verdade é um arpejo que a gente fala, que é dedilhar as cordas melodicamente, colocar nota por nota, sem um conjunto de harmonia. Então, essa batida ou essa levada, ela vai se basear numa batida, mais o dedilhado, o arpejo, e também uma leve dinâmica no meio dela, uma crescentezinha assim, que faz uma diferença total. Que é, aliás, uma coisa que eu uso muito, que é um dos, vamos dizer, segredos, assim, que eu também fui, claro, que eu peguei de alguém, né, ouvindo muito samba, Djavan, Gilberto Gil, né, João Gilberto, esses nomes que, do violão, assim, que são referências, né. Então, essa batida é muito legal pra somar pra você, e essa aula nada mais é que uma continuação da outra, né, porque me pediram aqui nos comentários pra fazer uma batida dedilhada, então por isso eu estou aqui. E, antes de começar, eu vou te pedir, claro, pra você dar um like aí, compartilhar, mostrar aí pra rapaziada, ativa o sininho aí pra toda vez que chegar, né, e também deixa aqui, algum, nos comentários, alguma coisa que você queira aprender, alguma dúvida, que daí eu posso ter mais, fica mais fácil de criar, né, porque daí eu me baseio no que vocês querem saber, que é o mais importante nesse canal aqui. Vamos pra aula, simbora! Então, vamos lá! Pra começar, a gente vai começar já no dedilhado, né, no arpejo, o dedilhado. Eu sempre friso esse arpejo com o dedilhado pra as pessoas aprenderem, muitas pessoas acham que são coisas diferentes, e não são. O arpejo, arpejar um acorde é dedilhar ele, né. Isso aqui é arpejar um acorde, ou dedilhar, como a maioria diz, né. Então, é o seguinte, na primeira parte vai ser duas partes iguais, né. E aí eu vou deixar aqui, né, o P quer dizer polegar, um, dois e três. Quando eu tiver separado, um, dois e três. E quando eu tiver só o três, é porque é os três juntos, tá? Então, vamos lá! A primeira parte são duas vezes uma repetição de polegar, e a gente vai usar o acorde de sol com sétima maior, né, igual eu ensinei na outra aula. Polegar, três, tá? Depois, um e dois, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. Ó. Polegar, três, um, dois. Tudo usando as quatro notas apertadas aqui, tá? Ó. Polegar, dedo três, indicador e dois. Então, vão ser duas vezes isso, então, ó. Tá? Certo? Tenta fazendo o mesmo volume, né, pra essa dinâmica ficar legal. Certo? Polegar, três, um, dois. Duas vezes isso, beleza? Então, na segunda parte, que vai ter o lance que eu falei de dinâmica, de crescente, né, uma coisa que dá uma diferença no meio, assim, que às vezes a maioria não percebe, mas isso dá uma diferença gigante, né, que é isso aqui, ó. Vai ficar os três juntos, o polegar e os três juntos, né? E depois vai ter uma leve dinâmica só com os três aqui, sem o polegar. Vai ser isso aqui, ó. Um. Vai ser mais quatro vezes puxando aqui com os três. Só que a divisão é essa, ó. É pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Certo? Certo? Então, vamos aprender primeiro, ó. Daí eu vou passar a dinâmica. Certo? Tá, dá, 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 dá. Só que daí você vai fazer essa segunda parte com uma crescentezinha, né, ó. Entendeu? Tá, tá, dá, dá. Entendeu? Isso dá uma diferença. Controlando o volume mesmo, ó. Então, ó, a primeira parte com a segunda, ó. Ó. Bate todos. Certo? E aí na outra parte, vai se repetir uma que até que falei na outra aula também. Aqui, ó. Vai se bater o três, o polegar e os três juntos. E o três de novo, e os três de novo. Então, é. Ó. Certo? E daí, um pouco mais pra frente, vai ser a mesma coisa, só que com a divisão diferente. Por exemplo, esse foi. E o outro é. Entendeu? Então, ó. Certo? Tá, tá, dá, tá, tá, dá. Tipo, sempre secando o último também, tá? Beleza? Então, vamos até aí, então. Beleza? De novo, vou fazer mais devagar. Certo? Mais uma vez. Beleza? Beleza? Aí vai ter mais uma partezinha final, que vai ser polegar e os três juntos, depois os três, e polegar e três. Então, vai ser. Tipo uma bossinha, começo de uma bossa. Isso aqui, pra voltar no começo, né, ó. Certo? Bá, bá, bumbá. Essa é a parte final. Então, vamos fazer desde o começo. Ó, devagar. Vai devagar. Vai devagar. Certo? Aqui você vai ter que estudar mesmo. Faz certinho cada detalhe, tá? Agora eu vou fazer um pouco mais rápido pra você sentir como vai ficar. Entendeu? Legal, né? Curto muito essa onda aí. Então, faça com bastante concentração cada trecho, tá? O vídeo você pode voltar quantas vezes você quiser. Vai estar aqui, né? Sempre aí, você acompanhou. E bastante concentração, devagarzinho. Principalmente essa parte da dinâmica, né? Dessa crescentezinha aí. É muito importante você fazer, controlar o volume. Isso vai te dar um controle maior de mão direita, que é muito importante no samba, né? Em todos os segmentos. Mas no samba, a mão direita manda demais, demais mesmo. Tipo, é uma coisa que os que tem se destacam. Mas é isso aí, rapaziada. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, peço encarecidamente aí que dê o like. Compartilha aí com a rapaziada, né? Mostra aí. É muito legal essas levas. Tem pouca na internet, né? Por isso que eu resolvi fazer. E é uma coisa minha, assim, montada, assim. Mas pro meu uso, né? Pro meu estilo, assim. É isso aí. Compartilha, dá um like aí. Comenta aqui o que é interessante. Se você gostou também, comenta. Deixa aí o seu recado aí, beleza? Então é isso aí. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho